Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Santander Play sem anuidade, comprando R$50,00 por mês você pode ficar isento da anuidade desse cartão que é internacional e é o cartão Santander Play é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, muitos inscritos do canal me pedindo para que eu falasse desse cartão o Santander Play, apesar que já temos um vídeo falando deste cartão que é sem anuidade, você gastando R$50,00 por mês então é um cartão universitário, porém ele não é exclusivo apenas para universitários se você for na agência do Santander e pedir esse cartão ou solicitar pela internet é possível a aprovação dele também eu tenho vários colegas, vários amigos aqui em São Paulo que tem esse cartão não sendo universitário, tá certo? e a vantagem desse cartão é que ele é internacional é uma variante internacional, bandeira Mastercard e você gastando R$50,00 por mês você fica isento da anuidade tem outros benefícios que eu vou falar para vocês também bem, como todos os cartões que tem anuidade e se você comprar X valor fica sem anuidade o Play também é um cartão internacional que tem anuidade caso você não consiga atingir R$50,00 por mês então, se você não atingir R$50,00 por mês a anuidade dele passa a ser 12 parcelas de R$20,00 e R$50,00 desde que você não consiga fechar a fatura pelo menos o mínimo de R$50,00, tá certo? bem, o cartão Santander Play ele tem um benefício diferente dos demais cartões quando você segue as regras que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo usar pelo menos 50% do limite de crédito em compras em 3 faturas consecutivas com pagamento do valor total e sem atraso estar com o CPF em situação irregular e não ter apontamento no órgão de proteção ao crédito não ter parcelamento de fatura ou de saldo total do cartão de crédito nem renegociação, financiamento de dívidas no Santander ou seja, se você fizer as compras com o cartão e utilizar pelo menos 50% do limite pagar a fatura total não reparcelar, não fazer acordos não ter o seu nome com restrição de crédito o seu limite, ele terá aumento a cada 3 meses espontaneamente pelo sistema do Santander e aí você vai ter limite a cada 3 meses subindo e subindo e subindo tendo limite bons aí no cartão Play Internacional na qual a anuidade é 12 de 20 reais 50 centavos desde que você não gaste 50 reais por mês ou seja, fechando a fatura pelo menos 50 reais você fica livre desta anuidade Leandro, esse cartão, eu gastando 50 reais fico livre da anuidade se eu gastar no Free 100 reais eu fico livre da anuidade não é melhor eu ter o Play do que o Free? a diferença do Play com o Free é que o Free é Gold o Play é Internacional então em benefícios o Free é melhor agora, se você não viaja, não usa o cartão para fazer compras em lojas de área doméstica não vai usar garantia estendida, proteção de compra e coisa parecida, o Play serve você tranquilamente também tá certo? com este cartão você pode fazer pagamento de contas pelo Santander Sémio Correntista do Banco e também você tem aí os benefícios da Mastercard Mastercard Global Service 24 horas para você e também o programa Mastercard Surpreenda compre um, ganhe o outro tem também os benefícios do programa Esfera onde você pode utilizar o cartão nos parceiros e ganhar desconto na hora de pagar com o cartão tá certo? e tem aí também o aplicativo Way onde você pode fazer todas as operações pelo cartão tá certo? então este é o cartão sem anuidade do Santander desde que você gaste 50 reais por mês tá autorizado aí para clientes universitários e também para não clientes o cartão está disponível para não correntistas e correntistas também pode solicitar ele pelo site ou nas agências do Santander ou recebendo uma ligação do call center do Santander aí disponibilizando o cartão para vocês aí tá ok? eu espero então ter conseguido trazer a informação para vocês do cartão Santander Play agora no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então um abraço de hoje vai para a galera aí de Alagoas um grande abraço para todos vocês aí o pessoal aí de Sergipe um grande abraço também meus amigos voando para Goiânia um grande abraço para Goiânia um abração a todos vocês aí também de Aparecida de Goiânia já estive aí também hein o bairro Garavelo aí também em Goiânia já estive aí um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço e aí o